Os deputados estaduais de Rondônia aprovaram no último dia 18 a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, contra o grupo Energiza. Com isso, a concessionária que assumiu oficialmente a distribuição de energia nos 52 municípios do estado será investigada por possíveis irregularidades nos serviços prestados. 11 deputados declararam apoio à investigação. A CPI será composta por cinco membros, informou em nota a Assembleia Legislativa de Rondônia. Eles têm 90 dias para apresentar um relatório da apuração, mas esse prazo pode ser prorrogado. A Assembleia afirma que tem recebido inúmeras denúncias de consumidores contra a Energiza, principalmente no que se refere à quantidade da energia elétrica consumida, cortes de energia em finais de semana, indo contra a legislação estadual e ainda a troca de medidores sem prévio aviso. A partir de agora, cabe ao presidente da Assembleia, Laerte Gomes, do PSDB, instalar a CPI. Maere Nunes, para o Jornalismo da TV Alamanda, a TV do Vilenense.